Tudo bem pessoal, Booster de Polder Evolved, portanto, a nova coleção está aí mesmo a reventar e nós vamos puxar por ela com mais uma abertura de um pack, de um booster pack. Temos então aqui a Great Ball, a Pip, Makuhita, Pin Trigging, Zilius, Speedops, Pure, Ticketon, Send Guest, Abumasnow, Energia de Raio e o código para vocês. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Tchau.